E o vestibular da UFSM também é espaço para reunir os amigos e também esperar os filhos. Eu estou aqui com um grupo de amigos que veio de São Gabriel e também estão esperando os filhos. Tudo bom? Está esperando o filho aí? Como é que está a expectativa? Sim, a gente está numa expectativa muito boa, né? Aguardando a nossa filha, que está aqui estentando a medicina, né? E estamos aqui mandando energia, não só para ela, mas para todos que estão participando dessa seleção tão difícil. Além da filha, também tem outro filho que está fazendo vestibular. Certo, é. Estamos também na esperança do outro filho, que está lá no Colégio Santana, né? Para a engenharia também. De longe enviando para ele o nosso desejo de que tudo dê certo este ano. E como é que foi a preparação dos filhos para esse vestibular? Eles fizeram um cursinho em Santa Maria, os dois. Já a filha é o terceiro ano que tenta vestibular para a medicina, já está fazendo o terceiro ano. E o filho, um ano, esse ano, morando juntos com o filho desses nossos amigos. E acho que estão bem preparados. A expectativa é muito grande, muito boa. Torcendo para eles, como a minha esposa falou, e todos os alunos que estão aqui, dando a maior força. E espero que eles consigam esse ano. E aliar, então, essa espera também é uma boa conversa aqui, né? Pertinho dos prédios das provas. Como é que vocês estão com a expectativa para os filhos? Nós também, com a mesma expectativa, torcendo. É o primeiro ano, estamos debutando no vestibular como pais. A gente tentou, assim, não passar nenhuma insegurança. Deixamos correr como se fosse tudo muito natural para ele também estar preparado. O nervosismo, eu acho que é um fator importantíssimo nas provas. Ele passou todo ano aqui se preparando, longe de nós. E a gente, assim, torcendo. Assim como também os amigos dele que estão aqui fazendo o vestibular. A gente trouxe também a gurizada. E estamos aqui torcendo para que corra na melhor maneira possível. Que se for para eles serem felizes com essa profissão, que Deus ajude eles a terem êxito nesse vestibular. E a escolha da profissão do filho, a senhora acredita que os pais têm uma forte influência sobre isso? Olha, eu não sei. A gente está aqui na melhor expectativa possível, né? Mas a gente procurou deixar ele bem à vontade para que escolhesse a profissão que ele quisesse seguir, tomasse o rumo. E bem como também a gente sabe que não é uma escolha definitiva. De repente, pode muito bem ele escolher fazer o vestibular para a engenharia e possivelmente trocar depois, quer dizer. Mas a gente, eu acho que o fator mais importante disso tudo é transmitir, deixar que eles fiquem seguros e deixar que eles escolham por si só. Não tem como a gente querer colocar alguma coisa ou querer influenciar nesse meio. Infelizmente ou felizmente, eu acredito que não. Então, a escolha é dele. Tá certo. Então, boa sorte para todos vocês. Obrigado. Que os filhos façam um bom vestibular. Obrigado. Felipe Laude para a TV Campus na cobertura do vestibular 2013. Obrigado.